Depois que os códigos da versão preliminar do iOS 14 foram expostos, muitas informações sobre os próximos lançamentos da Apple ficaram conhecidas. Além do novo iPad Pro do iPhone 9 e dos AirTags, os códigos revelaram inovações na Apple TV. O próximo iPad Pro vai ter três câmeras traseiras. O conjunto inclui um sensor 3D TOF e vem com câmera grande-angular, ultra-angular e teleobjetiva. Os rumores indicam que o sensor TOF vai auxiliar na experiência de realidade aumentada. Já o iPhone 9 deve ter desbloqueio por impressão digital. O código mostra ainda detalhes sobre os rastreadores AirTag. Eles poderão ser configurados em massa, terão bateria substituível, poderão ser rastreados por realidade aumentada e emitirão som para ajudar o usuário. Na Apple TV, além dos rumores sobre as novidades no aparelho, há indícios de um novo controle remoto. A Apple TV, além dos rumores sobre as novidades no aparelho, há indícios de um novo controle remoto.